Tiroteio entre bandidos e policiais da Rotam, em Cidade Ocidental, no entorno. De acordo com a polícia, eles integravam uma organização criminosa responsável por vários roubos e um deles era, inclusive, foragido da justiça. Põe na tela. Equipes de Rotam foram informados que criminosos estariam na posse de dois veículos roubados pela Cidade Ocidental. Tem esse cara de patrulhamento, nós visualizamos dois veículos com a mesma característica. Na tentativa de abordagem, esses indivíduos evadiram, entrando em uma vicinal, posteriormente desembarcaram, efetando a espagem de arma de fogo contra as equipes. Houve o revídeo por parte. Cessada a injusta agressão, esses indivíduos foram desarmados. Com eles foram apreendidos cinco armas de fogo e dois veículos roubados. Ele escolhe o caminho. Se ele se render, será algemado e conduzido à delegacia. Se ele optar pelo confronto armado, ele vai mover.